Música Barro vermelho Bora Dudu Dá um oi aí pra câmera Dá um bramp Vamos dar um rão Vamos lá O top loop já fez a trilha Cinco vezes E ainda não sabe o... Peraí, pegando muito Cinco vezes a trilha E ainda não sabe o caminho da trilha Só vou botar que ele ganhou Vou botar minha câmera feita Que vergonha hein Lulu, Lulu Pegar catiça Puxar capiluco, Lulu O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Passando direto O cara... O cara... O cara varou a cerca, cara Você tem noção Ó, não vai cortar e você não vai para o mar de não Caraca 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 Olha, pegou a bolsa Caraca Perfeito O que você está fazendo aí? Olha que agarrou Ela vem com tanta força Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Isso aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai, 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 vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau.